No verbo perdi e deixou em volta dos caminhos pra se seguir e lugares pra se descobrir e o sol agirá sobre azul desse céu nos mandei nesse rio acluir Eu sinto o sentido que o dia dá a dor, a emoção, pela fé e o amor. Até encontrar o nosso caminho nesse ciclo, sem ciclo sem fim. Obrigado.